Maninho Show, o garotinho estourado Chama o maninho Reginaldo Um abraço para Gerinaldo, da Messia e da Menezes Apele o maninho show, tamo junto meu filho Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Um som no porta-mala toca maninho estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que é o banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Esse é maninho show, garotinho estourado Telefone pra contato 79-9686-2555 Ou 9866-3549 Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Um som no porta-mala toca maninho estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim E a volta na rua chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que é o banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Chame Reginaldo Aqui é o maninho show, para te estourar Chame o maninho reginal Modo milho show, o cano tipo estourado Olhando pro tato pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo que usa e congele Eu tenho só meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata a aula dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido e vem me encontrar Pra gente fazer nananá E nananá No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá E nananá Até se madrugada Esse é o maninho show, para te estourar Olhando pro tato pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo que usa e congele Eu tenho só meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata a aula dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido e vem me encontrar Se a gente fazer nananá E nananá No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá E nananá Até de madrugada Como é que eu faço nananá E nananá No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá E nananá Até de madrugada Tantos beijos já deixados por aí Conversas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte um do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava um número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava um número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era ameaça É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era ameaça É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado Tudo bem É pra você me usar o que que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida O seu desprime a alma Será que ela também te decide Às vezes o amor se desfaça embaixo do lençóis E se dá Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza Tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seu foro Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas só É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Tudo bem É pra você me usar o que que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem É pra você me usar o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Um abraço para meu irmão Ergonense Mamido show O garotinho estourado Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza Tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seu poro Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem É pra você me usar o que que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Se é pra você me usar o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tô com moral no céu Eu sou Nenhum anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu sou Nenhum anjo me chamando de amor Mano, amigo, show Garotinho estourado Todo mundo falou Não mexe com ela Não, não vai, não Eu doido com ela E a galera me dando pressão Não, não vai, não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou Até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo dela Resistou meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Doido com ela Tem um anjo me chamando de amor Tem um anjo me chamando de amor Tem um anjo me chamando de amor Demorou Demorou, mas confessou Dona Maria Me desculpa Me desculpa, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluqueiro Tem camisa larga, tem boné pra trás Tem um anjo me chamando de amor 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 Deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu, que Deus pintou e eu vou fora o pincel Aconteceu, minha vida estava no lugar, tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi Fico assim, tudo que era verdadeiro em mim, no instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato, espelhos fumaçados, um recado feio Uma paixão de pontos literários, você é a Julieta, eu sou o meu Doibido, esse lindo me faz bem Você me arranha, e no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar a marca desse nosso amor Para por favor, eu tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Esse sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha conjetar e nem fazer refém Não venha conjetar e nem fazer refém Um abraço, pai, dinheiro, de cima e joias, você é moral, meu filho E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato, espelhos fumaçados, um recado feio Uma paixão de pontos literários, você é a Julieta, eu sou o meu Amor proibido, esse lindo me faz bem Você me arranha, e no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar a marca desse nosso amor Para por favor, eu tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Esse sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha conjetar e nem fazer refém Não venha conjetar e nem fazer refém A oficina pontual, a oficina dos estourados Tamo junto Tava no fluxo, a vesteia novinha no grau Tava no fluxo, a vesteia novinha no grau Tava o que ela quer Ela quer um cara, que gude bem dela De que trate ela, feito cinderela Que faça feliz, como sempre quis Que chame de amor, de carinho e flor Que fale bastinho em seu ouvido Que corre perigo de roubar um beijo seu e eu Ai meu Deus, se não faz mal Te fala desse jeito, tá legal Novinha no grau Tava no fluxo, a vesteia novinha no grau Tava no fluxo, a vesteia novinha no grau Sabe o que ela quer Ela quer um cara, que gude bem dela De que trate ela, feito cinderela Que faça feliz, como sempre quis Que chame de amor, de carinho e flor Que fale bastinho em seu ouvido Que corre perigo de roubar um beijo seu e eu Ai meu Deus, se não faz mal Te fala desse jeito, tá legal Novinha no grau Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora Ele chora Ele chora Chora Um abraço pro meu pai, é um beijão do acordeão, meu guerreiro Mane o show, o garotinho estoura Olha eu Tomando cerveja na balada Em uma mesa cheia de gata E o coração vazio, tadinho Olha eu Dando uma de durão Mas todo mundo sabe que seu coração É mole e pertence a mim Tá aí, porque não consegue mais unir direito Tá aí, tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora Ele chora Chora Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora Ele chora 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 Esse é mano show, o garotinho estoura Manda, Regina Olha eu Tomando cerveja na balada Em uma mesa cheia de gata E o coração vazio, tadinho Olha eu Tomando uma de durão Mas todo mundo sabe que seu coração É mole e pertence a mim Tá aí, porque não consegue mais unir direito Tá aí, tentando esquecer os meus beijos Tá aí, tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora Ele chora Chora Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora Ele chora Ele chora 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 Chama o maninho regional Traficar Santos, a impressão que você precisa Esse aqui é o maninho show, o garotinho estoura Um abraço para a Jane da Perfil O fotógrafo de maninho show Outra vez A sua boca fala E o coração me entende E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira barra Que me deixou de viver E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado No fundo do ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo um ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo um ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Um abraço para a Jane da Perfil Supermercado no Peixoto O rapaz do maninho show Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado Do lado do fundo do ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo um ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim, esse coração aí tá sendo um ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transforme E essa é nossa, composição do meu amigo René Compositor Depois que você foi embora, ficou faltando um pedaço em mim Eu já não sei o que fazer da minha vida Onde quer que eu esteja, eu só penso em você Tá difícil, tá difícil te esquecer Tá difícil, tá difícil te esquecer Não sei se foi o seu ciúme Que me afastou de você Ela só era minha amiga E não tinha nada a ver Não sei se foi o seu ciúme Que me afastou de você Ela só era minha amiga E não tinha nada a ver Porque a mulher que eu amo é você Porque a mulher que eu amo é você Depois que você foi embora, ficou faltando um pedaço em mim Eu já não sei o que fazer da minha vida Onde quer que eu esteja Eu só penso em você Tá difícil, tá difícil te esquecer Tá difícil, tá difícil te esquecer Não sei se foi o seu ciúme Que me afastou de você Ela só era minha amiga E não tinha nada a ver Não sei se foi o seu ciúme Que me afastou de você Ela só era minha amiga E não tinha nada a ver Porque a mulher que eu amo é você Porque a mulher que eu amo é você Porque a mulher que eu amo é você É você